Thais representa uma das primeiras empresas que aderiu a certificação que reconhece instituições comprometidas com a conservação da biodiversidade. A reserva da Maturu, localizada na cidade da Lapa, região dos Campos Gerais do estado do Paraná, tem um total de 128 hectares e é uma das últimas remanescentes de floresta com araucária da região. A área faz parte da estratégia de manutenção do negócio da gráfica, então a adoção é uma visão além, porque nós entendemos a nossa dependência desses recursos, e não só como empresa, mas nós como pessoas físicas. Emitida pelo Instituto LIFE, a certificação em biodiversidade é obtida através da comprovação de ações que geram resultados em conservação da natureza. Como por exemplo, a proteção e restauração de uma área natural ou ações de proteção de espécies ameaçadas. Além de medir os impactos ambientais gerados por qualquer tipo de negócio e reconhecer o desempenho das empresas que estão assumindo agendas correspondentes ao seu impacto não mitigável. Essa metodologia também é capaz de reconhecer créditos de biodiversidade referentes a ações de conservação que sejam submetidas a esse processo. Todas essas ações que ela realiza, elas geram uma pontuação, e essa pontuação é o crédito em biodiversidade que ela tem. Quando a gente relaciona com o impacto, a gente consegue ter aí o cumprimento ou não e a obtenção da certificação LIFE, como também a gente pode gerar um excedente de pontuação. Então, esse excedente de pontuação, essa empresa também poderia usar como comércio para estimular outras empresas a realizar o mesmo tipo de ação. A iniciativa abre interface entre os serviços oferecidos pela natureza e os negócios. O produtor rural joga em duas frentes. Existem muitas propriedades rurais que têm ativos, além da obrigação legal, e esses ativos passam a ser uma oportunidade de uma terceira safra, de uma entrada, de uma monetização dessas áreas, a partir do que nós estamos começando a chamar de créditos de biodiversidade. Por outro lado, a produção rural pode se submeter a esse tipo de certificação e fortalecer o seu negócio, ter uma visibilidade mais positiva em relação a mercados, inclusive mercados internacionais. O governo do Paraná está na articulação de políticas públicas para o Estado avançar na agenda de conservação. Entre as ações previstas estão o Pacto de Proteção da Mata Atlântica, a reativação do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e a Política Estadual de Biodiversidade. A lei de biodiversidade vai ajudar realmente aos produtores rurais, à sociedade, aos especialistas, contribuírem com os seus critérios, com as suas informações necessárias, para que a gente possa ter um plano realmente que possa ser exemplo para o país. Se você tiver aí todo esse controle de biodiversidade, o produtor também ganha. Planeta Campo Patrocínio JBS Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Apoio E apoio 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 Apoio